Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Beleza. Então, que raios é Prana Teviseudis? A gente vai ter uma definição muito pormenorizada mais pra frente. Mas no primeiro momento a gente vai entender Prana como um movimento organizador. Como uma manifestação em movimento da consciência cósmica. Se em termos cósmicos a Shakti, em termos vivenciais um pouco mais densos a Prana. E só pra facilitar, nessa hora vamos chamar esse Prana com um P maiúsculo. Porque vai aparecer um outro Prana aí também. E era bom que existisse outra palavra, mas é Prana também. E o outro Prana vai ficar com P minúsculo. Tejas é o princípio da luminosidade e do esclarecimento. Essa parte, assim, sublima. Esclarecimento, discernimento. Isso é muito importante. O Tejas é o que faz a gente ter a capacidade de perceber aquilo que é imutável enquanto imutável e aquilo que é transitório enquanto transitório. Depois a gente vai chamar isso de Viveca também e tal. Mas, pra um desenvolvimento espiritual, Tejas é pedra basilar. Sem ele, é impossível sustentar o edifício. Ok? E, em termos, assim, mais cósmicos, isso é um desdobramento de Agni. Do princípio mais cósmico do Tejas no sentido mais amplo. Ok? Então, vamos, assim, entender Tejas, num primeiro momento, como luminosidade, brilho. Não tanto calor, mas luminosidade, brilho. Tá? Então, é... Ojas é basicamente... Capacidade de permanência. Ele é capacidade de endurance, de resistência. De continuar fazendo aquilo ali. Ele é estamina, ele é perseverança, ele é... Perseverança já tem um pouco aí de Tejas junto, mas... E é a capacidade de continuar, mesmo que as situações fiquem adversas. Tá? E ele tem uma certa relação com Soma, em termos cósmicos. A gente, mais pra frente, vai estudar um pouco melhor o que é Soma, Agni e Chate. Mas isso ainda é mais sutil do que Prana, Tejas e Odias. A gente vai ver que tem Vata, Pita e Kapha, num nível mais físico. Aí tem Prana, Tejas e Odias, num nível mais sutil. E num nível ainda mais sutil, tem mais coisa. Tá? Então, a gente hoje vai parar no segundo andar, porque já tá muito bom. A gente, no Ayurveda, fala muito de Vata, Pita e Kapha. Mas em termos de Yoga, você fala de Sato, Arads e Tamas de um lado, e Prana, Tejas e Odias do outro. É como se Prana, Tejas e Odias fosse a ponte de ligação entre o Ayurveda e o Yoga. Porque o Ayurveda encosta em Prana, Tejas e Odias, e o Yoga encosta em Prana, Tejas e Odias. Por dois caminhos minimamente diferentes, mas absolutamente complementares. Tá? Quando que no Ayurveda, quase não tem, assim, é muito pouco, se é lá na parte mais de princípios cronogônicos, Sato, Arads e Tamas. E quando que no Yoga, quase não tem, tem um pouquinho aqui e ali de Vata, Pita e Kapha. Mas Prana, Tejas e Odias é o elemento, assim, de conexão entre essas duas massinhas. Bom, vamos começar pela parte mais densa, que é a parte do Ayurveda. Vata, Pita e Kapha são guarda-chuvas grandes que se desdobram em cinco membros, cada um deles. Então, o Vata é Pranavayu, Udhanavayu, Samanavayu, Apanavayu e Vyanavayu. Ok? De novo, Prana, Udhanavayu, Samanavayu, Apanavayu e Vyanavayu. Basicamente, isso significa o vento, o movimento primordial, Prana. E esse Pranaavayu é com P minúsculo. Tá? Só pra gente distinguir. Depois eu vou chamar de Pranão e Praninho. Pra ficar mais fácil de saber qual que a gente tá falando. Pranavayu é o que capta todas as informações. Ele é o mestre de todos os outros. Depois ele vai entrando e se transformando em Udana, que ele passa a ter uma característica ascendente. Depois ele vai entrando mais e, quando chega no estômago, na região gástrica, vira Samanavayu. Quando desce um pouco mais, ele é... A Pana, que é a excreção pra baixo. E o Viana, ele é no centro, do centro pra periferia. Ok? Isso quando a gente tá no pulso também, a gente analisa isso pelos pedacinhos dos dedos. O Pita, ele é um guarda-chuvão pra cinco aspectos. Aí, vamos lá. É... Rangia Capita, Pita, Pachaca, Pita. Foi? Rangia Capita, Pachaca. Alachaka Sadaka E Brajaka Escreve a vida falando como quiser Por enquanto isso não tem tanta importância Depois tem uma importância grande Mas por enquanto não Então esses daí Controlam o metabolismo das coisas mais difíceis O Herondiaka Das coisas mais simples, o Pachaka Em termos gástricos O metabolismo Mais dos estímulos visuais O metabolismo das coisas Mais Abstratas E mais assim De visão de uma maneira De um entendimento mais cósmico E também Por último Do metabolismo da pele Quando a gente vai ver no pulso Tem gente que põe o Alachaka Antes do Do Sadak E tem gente que põe o Sadaka Antes do Alachaka Mas como a gente não está Numa sessão de pulsologia hoje Isso Relativamente Nota de rodapé O terceiro É o Kafa E o Kafa Ele é basicamente É Kledaka Que é no estômago A Valambaka No pulmão Que é o grande reservatório de Kafa Bodaka Bodaka Que é na boca Esse é fácil de gravar E Tarpaka Que é Mais na mente E o último É Eslechaka Que está nas articulações O Rê tem uma apresentação Assim Incrível Em termos Da inter-relação Desses subdostes E tal É absolutamente fantástico Eu nunca vi em outro lugar Só vi ele apresentando isso Tá Mas isso também Hoje não é o nosso ponto principal Hoje a gente quer Desses 15 Daí Escolher três Que vão ser mais importantes Para a gente Então circula aí O Praninha O Pranavaio Circula O Sadaka E circula o Tarpaka Acho que a pronúncia é Tarpaka Mas Nesse momento Eu também não tenho Esse grau de rigor Comigo mesmo Tá Eles são O subsistema Mais Sutil De cada um Desses Cinco Em cada uma das colunas Ok O que que a gente quer entender aqui Quando esses Três Normalmente é chamado de subdostes Mas eu acho esse nome É assim Bom Esse nome agrava um pouco Meu pito Então Eu vou chamar Esses Três componentes Até porque Dostes é uma palavra ruim Para representar O que que Vata, Pita e Kafa são Vata, Pita e Kafa Ao mesmo tempo São Datos E são Doshas Quando eles Dizem Estrambelham Eles viram Doshas Mas o Vata, Pita e Kafa São três inteligências Fenomenais Que quando estão bem organizados São gênios do bem Quando estão desorganizados São gênios do mal Mas eles não são necessariamente Doshas Tá Eles são Se você viver bem Eles são Datos Eles são Doshas é aquilo que Decai Mas já decaiu Assim Tem um certo sentido De chamar isso de Doshas Porque A gente vai ver Que Vata, Pita e Kafa São as formas mais Cruas Mais problemáticas De Prana, Tejas e Odis Mas Assim Você entender que Vata Por definição É um Doshas No sentido de que É algo que decaiu já É mais ou menos certo Porque o Vata Quando está organizado Ele não está atuando Como um Doshas Ele está atuando Como um Dato Dato é aquele Sistema de suporte à vida E Doshas Já tem uma concepção Quase que ruim Não é necessariamente ruim A tradução mais rigorosa De Doshas É aquilo que decai Não aquilo que decaiu Então se você Entender Doshas Como aquilo que decai É uma tradução apropriada Se você entender Doshas Como aquilo que Decaiu Não é uma tradução apropriada Tá Porque o agravamento Que faz ele Decair ou não Ok Então assim O que a gente quer Fundamentalmente Entender nesse primeiro Momento Ayurvédico Que Quando a gente tem Pranavayu Sadhakapita Itapakakafa Alinhados E bem harmonizados A gente tem Sublimação Em Prana Com P maiúsculo Tedes E Odias Daí a importância Do Ayurveda Para uma prática de yoga Se você não tem A tua fisiologia Bem alinhada Dificilmente A tua prática de yoga Vai ter Um bom resultado Pode até ter Porque a tua prática de yoga Indiretamente Pode alinhar A tua fisiologia E gerar processos De desintoxicações Como os milhões de crias Que tem no yoga Mas Na forma como eu entendo hoje Uma perna importante É o Ayurveda No sentido mais Fisiológico Do Anomaya Kosh Outra perna importante É o yoga No sentido mais De Pranomaya Kosh Quando essas duas coisas Estão minimamente decentes A gente consegue Deixar que A nossa identificação Com o Anomaya Kosh Fique menos presente Porque a gente tem Mais Sátua no sistema E com mais Sátua no sistema Tem mais luminosidade Tem mais Tejas E aí dá para fazer O processo ter mais Odias E ter mais Prana E você cada vez menos Se identificar com o que é transitório Tá? Então dentro da perspectiva védica A separação de yoga E Ayurveda É uma separação Irreal Essas duas coisas São uma coisa só É que nem você dizer o seguinte Ah, eu vou cuidar só do meu indicador Porque do mindinho eu não gosto Pouco adianta Se você é uma pessoa que toca violão Você precisa pelo menos Desses três dedos aqui Ou quatro dedos funcionando Se você tem só dois funcionando O negócio não funciona tão bem Tá? Só que em termos de desenvolvimento espiritual A gente precisa dos cinco dedos E a gente precisa ter um progresso dos cinco corpos A gente aqui está trabalhando mais dos três primeiros Que é o que assim De uma forma mais imediata Dá para a gente vivenciar Ok? Então A importância A contribuição fundamental Do Ayurveda Para a prática do yoga É permitir que Pranavaya Sadhakapita Tarpakakafa Tejam Governando Todos os outros De uma maneira harmoniosa E isso Deixando um baixo grau de toxina Esteja mantendo Um alto nível De sátua Porque tem pouca toxina Então tem baixo tamas Então a gente já está começando a falar mais em sânscrito aqui Já teve três módulos aí de psicologia védica Então dá para a gente já ter um grau de conforto maior Mas basicamente é Quanto menos intoxicado está o teu sistema Mais a consciência pode passar pela janela Se tem muita toxina A janela está fosca E essa luminosidade de consciência Fica embarreirada pelas toxinas pelo amor Ok? Muito bem Shântih Shântih